E se vocês acham que essa CPMI irá sair do papel ou não, né? Segundo a mídia, alguns deputados estão sendo subornados, ameaçados, entre outras coisas. Será que isso é verdade? Será? O que vocês acham que é verdade? Ou é uma falácia aí do pessoal da direita? Comenta aí também. O STF decide por enviar queixa-crime contra Bolsonaro à primeira instância. É por difamação a esse outro cidadão aí, que eu não quero nem falar o nome dele. Deputado ou senador da esquerda, eu não vou falar desse cara não. E eu vou estar encerrando com essa aqui. Contra a liberdade de expressão, Flávio Dino pede indiciamento de homem que o chamou de ladrão. Olha quem está na vida pública, né? Não tem, até antes desse governo atual, não tinha esse direito de querer indiciar ninguém por isso. Porque você está ali correndo esse risco, né? Você ganha até um salário muito bom para poder ser chamado de tudo quanto é coisa, né? Desde quando eu entendo por gente, os políticos são chamados de todo quanto é tipo de nome. E eles, na verdade, não estão nem aí para isso. Porque todo mês tem lá um cachê bem gordo, né? Recebem muito bem para que possa, em algumas vezes, passar por esse tipo de constrangimento. Eu não sei se isso aí vai à frente. Se for para a frente, aí o Brasil vai estar bem lascado. Porque se você não pode falar isso de um político, e os que fazem, né? Se ele não fez, se ele não faz, beleza. Mas está ali, está correndo esse risco. Não tem como. Todo político corre esse risco de uma hora ser chamado de ladrão, infelizmente, né? Porque tem alguns políticos que vão lá e passam a mão no dinheiro do povo, né? Não estou dirigindo diretamente a ele, mas tem políticos que fazem, sim, isso. Você já deixa aí o seu comentário. O que vocês acham dessa notícia? O que vocês acham que vai virar isso daí? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.